E aí, beleza? Vamos voltar para o segmento do desenvolvimento desse clã no Instagram. Hoje eu queria tratar alguma coisa aqui, com relação ao log-in, que é bem interessante, mas bem importante da gente tratar, que é o seguinte. Tá vendo aqui no Raster que a gente tinha aquele loading, pra quando o usuário criasse o usuário, ele demora um pouco pra API fazer isso, né? Daí cria aquele momento lá que a aplicação não tá dando feedback nenhum pra pessoa. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, o que a gente fez lá no Raster, pro log-in. Então eu vou criar um estado aqui chamado de loading. Quer ver? Eu vou mostrar o que eu tô querendo dizer. É mais fácil de ficar explicando. Eu venho aqui, Rafael, ó, agora eu cliquei. Ele leva um tempo, ó, pra entrar, certo? Então a gente vai tratar isso. Então aqui, ó, o loading, a gente pode até usar esse aqui como modelo. É, aqui quando eu criava um usuário, ó, a primeira coisa que eu faço, então, eu vou tirar esse alerta aqui, que tá bizarro, né? Eu vou colocar aqui o setLoading como true. E aí, bom, se tiver algum erro, a gente coloca setLoading como falso, né? Falso. E se deu tudo certo, antes aqui de fazer o storePush, nem precisaria fazer isso, na realidade, né? Mas, enfim, vamos ser cuidadoso, a gente vai fazer. Porque ele vai mudar de página, então não faz sentido. A gente coloca como falso. É, não precisa, né? Não vamos colocar, não. Não precisa, não faz sentido nenhum colocar. É, beleza? E agora, a gente tem que fazer uma coisa aqui, ó. Que nem aqui no form, quando você, é, aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa. Quando o loading fica como falso, quer dizer, como true, Então, o padrão, ele começa como falso. Quando a gente começa a fazer o login, quando a gente clica no botão de login, ele vira true. Então, quando esse loading for true, a gente tem que fazer uma mensagem aqui de criando o usuário, fazendo o login, no caso. Então, vamos fazer isso aqui também. A gente vem aqui, coloca loading, se for igual a true. A gente pode vir aqui, colocar um h1, é, h1, é, conectando. E, se for, deixa eu, nossa, deixa eu deixar mais agitado isso aqui. Se for falso, o else aqui, aí a gente faz todo o resto do formulário aparecer. Que nem tá aqui, ó. Então, vamos dar um control, copiar isso aqui tudo. Isso aqui tudo, até o button. Control X. E jogar aqui dentro. Aí, isso aqui vai dar um BO. Por quê? Porque ele tá como se fosse... São vários, é, vários elementos no meu condicional, ele não aceita, né? Então, tem que ser um, tem que fazer um fragment aqui por volta. Pra deixar, pra ele dar certo. Deixa eu ver aqui, lá. Se eu faço um fragment, daí ele deixa eu fazer. Então, só vamos identificar isso aqui certinho. Beleza. Vamos ver se ele já tá estilizado isso aqui certinho. Img. Ó, aqui ele tá reclamando. Bom, depois a gente arruma isso. Então, vamos lá. Rafael. 1, 2, 3. Vou dar um conectar. Conectando. Ó, viu como ele aí? Ficou bacana aqui. Ele não fica... Ele não deixa o usuário ficar aportando coisas nada a ver. Ele dá um feedback pro usuário. Como é que tá? Conectando. Conectou. Tá massa, né? Então, deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. A linha 11, lá do... Feed card. Vamos ver isso aqui. Só pra arrumar isso. Feed card. É um negócio que a gente tinha mexido lá no começo. Na linha 11. Feed. Aqui, ó. Alt. Vamos colocar aqui. Profile. Só pra deixar alguma coisa pra ele não reclamar. E eu acho que é isso. Fechou. Então, a gente já tá com um funcionamento bem bacana aqui. No botão de login. Beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente continua o desenvolvimento dessa aplicação. Se tá curtindo, se inscreve aí no canal. Dá um like. E até a próxima.